Rana foi eliminada com quase 48% no Big Brother Brasil e a gente trouxe os detalhes pra você que quer saber quais serão os próximos passos da youtuber fora da casa. Roda a vinheta. A Rana, para a surpresa de muitos, Luigi, foi eliminada, assim, quase 48% no paredão. Para a minha alegria, né? Então, as pessoas pegaram birra da Rana, eu particularmente não peguei, confesso, mas ela foi eliminada no paredão triplo contra a Ariane, Rizia e ela. A Rizia ficou, assim, em último, última das opções pra sair. Foi a participação só pra estar lá. Exatamente. A Ariane ficou ali com a Rana pra sair, a contagem de votos foi muito pau a pau, mas ela acabou saindo e pela carinha dela na eliminação, eu acho que ela realmente não esperava. Por quê? O Thiago começou o discurso dizendo que as pessoas que estavam fazendo de menos, as pessoas que não estavam aparecendo, e acho que ela pensou que ele estava falando da Ariane, mas não estava falando de própria Rana, a Rana empoderada, ativista, vegana, youtuber, que saiu da casa, já foi tomar o café com a Ana Maria Braga no dia seguinte. Todo mundo vai. E ela resolveu contar que vai continuar perseguindo o seu sonho de ser apresentadora. Você acha que a Rana leva jeito pra ser apresentadora? Então, o que mais me incomodava nela era que tudo ela queria bater de frente, e tem esse papo do tudo ela chorava. Eu até gostava dela no começo. Você achava ela muito intensa? É, mas ela era muito intensa, tipo, ela bateu de frente com o Thiago durante uma prova no ao vivo, ela batia de frente em qualquer discussão, sabe? Isso aí às vezes incomoda um pouco. Se ela quer ser apresentadora, ela tem a capacidade, porque ela é bem... Ela é comunicativa. Tem uma desenvoltura boa. Ela consegue, só que ela tem que trabalhar um pouco isso. Bom, será que a Rana vai se juntar ao time de BBBs que a Globo deu um espaço? Porque a gente teve o quê? Fernanda Queola, a gente teve a Vivian Amorim, a gente tem agora a Ana Clara, que também virou ali repórter, né? Foi apresentadora do video show, o video show acabou. Mas, enfim, ela ficou ali como contratada da Globo mesmo depois que o programa acabou. E outra, a Rana já trabalhou na Globo Sat, né? Que é uma... Um grupo do Grupo Globo ali, né? Exatamente. Às vezes. Eu gostava muito da Rana. A Rana deixou claro que a torcida dela vai pro Alain, claro, que ela teve um romancinho ali, né? Com ele. Disse várias vezes que ela não esperava a saída dela, que ela tá digerindo, né? A eliminação ainda, mas que o sonho dela realmente é ser apresentadora e ela vai seguir por esse caminho. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora com ela fora da casa, porque realmente é muita coisa pra assimilar. E você, gostava da Rana ou também não curtia muito assim como o Luíde? Achava ela muito? Achava ela demais? Comenta aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!